Música Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop Seja bem vindo, eu sou o Ricardo É um prazer ter você por aqui Vamos começar a edição de hoje falando aí do festival que vai trazer artistas da Coreia do Sul Tailândia, China e Japão para o Brasil A gente está falando aí do Azistar Festival organizado pela Highway Star E o primeiro convidado revelado foi aí o bonitão que as meninas vão amar, hein? Uma das maiores estrelas da Tailândia vem conhecer os fãs brasileiros e apresentar suas músicas solo Estamos falando dele, Jeff Sartu E a boyband chinesa Boy Story é a segunda atração confirmada no festival Azistar Festival Formado por seis integrantes, hoje com idades entre 15 e 18 anos Os seis integrantes foram apresentados aí ao público ainda crianças Em um projeto aí de pré-estreia chamado Real Project A primeira edição do festival acontece aí no dia 7 de julho no Espaço Unimed em São Paulo Os ingressos estão à vendas aí para o público a partir do dia 10 de fevereiro Às 7 horas da noite no site da Eventim Ou na bilheteria do Espaço Unimed e nos demais pontos de vendas a partir do dia 11 Outras informações você encontra no site oficial da produtora Um ponto importante é que a classificação do evento é a partir dos 16 anos para as pessoas desacompanhadas E entre 12 e 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais E hoje tem estreia nesse sabadão Vamos estreir na FM K-Pop Hits A estreia do programa Dance K-Pop Hits Edição de sábado a partir das 10 horas da noite comigo, viu? Então não perca, é só acessar fmkpophits.com Ou baixa aí nosso aplicativo para celulares Android Só procurar por FM K-Pop Hits Então as 10 tem muita música com versões remix e remixagens ao vivo Eu espero você, viu? A Fah Music anuncia que o Rap Blue vem pela primeira vez na América Latina A tour Fox & The City passará por São Paulo para uma apresentação única na VIP Station Os integrantes do Kindle têm dado vários spoilers no US sobre o próximo comeback Segundo os meninos, o MV já foi gravado aí com cenas internas e externas As fotos já foram tiradas e que só faltam aí mais algumas gravações para fechar o álbum Breve teremos aí então o retorno do grupo Kindle Foi anunciado que o Idol BI deixará seu cargo na gerência de sua produtora para focar aí em sua carreira musical E você gosta de bolo? O Idol Bambam de God7 comprou aí um bolo para Sakura Como presente de parabéns pelo Lê Serafim ter ganhado aí o Hot no Gold Disco Award A SM anunciou sua fase 3.0 com a criação de novos centros que ficarão aí responsáveis pelos projetos Permitindo uma maior e mais rápida produção de conteúdos para os artistas da agência Em 2023, a empresa espera estrear três grupos e um solista virtual A SM também pretende lançar aí 41 novos álbuns esse ano E segundo a agência, eles pretendem aí vender 18 milhões de cópias Será que eles estão animados? E quem está animado também é a Idol do Lê Serafim Que será aí a nova MC do Music Bank A Idol disse que está nervosa e animada ao mesmo tempo E que agora tem encontro aí toda sexta-feira com os fãs A agência Rolin se pronuncia aí oficialmente sobre a saída do trainee Jane Missio do Reality Boys Planet A agência disse que o Idol expressou o desejo de deixar a competição devido a piora de uma dor no joelho Que já existia anterior a sua participação no programa Então temos aí a primeira baixa do reality Foi informado que a Vivi e a Yujin entrarão com medidas liminares solicitando a suspensão da validade de seus contratos exclusivo com a BlockBerry Creative Já segundo a SBS News, o Lona pode votar as atividades com 12 membros no Japão A Universal Music Japan, gravadora aí que gerencia as atividades japonesas do grupo Começou a trabalhar nos direitos exclusivos das 12 membros Visto que o contrato assinado em 2019 ainda está em vigor O grupo poderá continuar ativo no Japão por cerca de 3 anos Ainda existe uma chance de um novo conflito legal se não houver uma concordância entre a agência e as membros do grupo E recentemente surgiu aí um rumor sobre uma suposta parceria entre o Jackson 1 e a cantora Katy Perry Será que vem parceria por aí? Foi divulgado também um encontro entre Blackpink e Selena Gomez Vamos ver? E assim a gente encerra a edição de hoje Não esqueça aí, às 10 horas da noite eu estou na FM K-Pop Hits Com a edição de sábado do Dance K-Pop Hits Tocando versões e remix de K-Pop e Pop Internacional Não esqueça também de se inscrever em nosso canal Corte aí nosso vídeo É uma honra ter você por aqui Eu sou o Ricardo E a gente se vê!